Olha o que nós vamos fazer hoje! Sexta, ó, sexta já é uma delícia quando a gente tá assim com essas coisas gostosas, mas em plena segunda é melhor aí. Começar a semana bem, né? Porque você começa já a semana com o pé direito, né? Com certeza. Aí não tem pra ninguém. E com a boca direito, comendo direito, com a boca maravilhosa. Não, você viu? A massinha é gostosa, mas é fininha. Fininha. Linda. E depois a carne não fica ressecada, duranga. Eu tô curioso pra saber qual é o sabor dessa pasta. Eu também. Segredo, né? Segredinho de Daniel Grande. Vamos começar, gente, com os ingredientes, começando pelo recheio, ó. O que a gente vai usar? Vamos usar 700 gramas de carne moída, 200 gramas de queijos, salsinha e cebolinha a gosto, sal e pimenta do reino, também a gosto. Pra massa, duas xícaras de amido de milho, por isso que fica crocante, é? Duas xícaras de farinha de trigo, uma pitadinha de sal, uma colher de sopa de fermento em pó, sete colheres de sopa de manteiga em temperatura ambiente, mas está em ambiente, né? Você vai explicar já. Uma xícara de chá e meia de leite e gergelim a gosto. Mas por que em temperatura ambiente? A liguinha que você quer é outra? Isso mesmo. Pra dar essa liga mesmo. No Rio, 45. No Canadá, 40. Ô, Cátia, tu falou dos segredinhos do Daniel Grande, a Cacá perguntou aqui no mundo. Perguntou, eu também ouvi. Ela perguntou quais são os segredinhos do Daniel Grande. Os segredos da carne e também da massa que ele vai explicar. Nossa, a Cacá tá com tudo, né? É, segura. William Bonner, Daniel Grande. É que é assim, ó, é Cá e Cá, entendeu? Cá e Cá vira Cacá. É. Entendeu? São os dois que querem saber. Entregou hoje? Entendi. Começar pela massa ou recheio? Vamos começar mexendo no burger que a gente vai fazendo aí no recheio, né? Ele é uma carne com queijo e acaba virando um burger, né? E você vai usar que carne, que você acha que é o mais indicado? Aqui é a carne moída da preferência. Tem que ser mais gordinha ou não? De preferência, porque é isso que vai deixar ela mais suculenta. Porque senão ela fica esturricada, né? Eu comprei ontem de peito. Delícia. E ela é mais gordinha, né? É, gordinha. Bem mais gordinha. Obrigada. Prato, por favor, Cá. Sim. Então a carne. Pode utilizar a 100, é bastante indicado, tem um preço bacana. Moído duas vezes ou não? Moído duas vezes. A 200 não dá, né? Oi? A 200. É, tem engraçado ele. Aqui a gente vai fazer uma forminha de burger mesmo. Pega a metade e a gente vai colocar o queijo no meio dele. Tá, então metade da massa de carne você põe no fundo e depois recheio e depois põe na tampona. Isso mesmo. Fazer um bolinho de carne. Aqui você está usando a mussarela fatiada. Fatiada. É melhor do que se usar um pedaço só, ela derrete mais fácil? Derrete mais fácil. Se a gente coloca, porque como ela vai estar no meio, o que acontece? Se demorar muito tempo para o calor chegar nela, ela vai queimar o burger e não vai derreter o queijo. Vai estar ainda durão. É. Isso é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Então, de preferência, usar ou ralado ou em fatia. Ou fatiado. Isso mesmo. E também não colocar ele gelado dentro do... Ah, aí piorou, né? Aí que vai demorar mesmo. Muita gente pega e diz, ah, mas não derretei o queijo. Acabou de tirar da geladeira e já colocou direto, né? Aí fica impossível, né? Aqui a gente faz uma... Bem fininha. Bem fininha. Senão a gente queima a parte dela de baixo e não vai... Não vai chegar no ponto. Não vai chegar no ponto dela. Tem uma espátula aqui. Então, mais fácil agora... A gente faz aqui, ó. Vem soltando ela do prato, que ela grudou, que a gente apertou, né? Tá. Porque a gente utilizou o prato de molde, fica muito mais fácil. Gente, esse aqui é o recheio da nossa torta. Já temos aqui um lado. Que parece um hambúrguer recheado. Vamos colocar ele aqui. Ai, eu achei que se fosse colocar na frigideira, eu falei, ué, vai fazer por partes? Não, a gente faz ele já de uma vez. De uma vez só. Isso. É que aqui fica mais fácil pra gente usar no prato, né? Pra abrir, né? Pra fazer o molde. Isso. Aí usa o tamanho que quiser. Se quiser fazer maior, mais alto, menorzinho, isso, fazer vários. Porque essa massa, você vai ver, a gente consegue abrir e deixar ela fininha. Se quiser fazer, deixar a massa mais grossa também, tem como. Tá. Aí é a gosto. Gosto do freguês. Isso mesmo. Porque também tem gente que gosta da carne mais avermelhadinha, né? Mais avermelhadinha. Agora a massa tem que ser fininha. Se você olhar ali, você vai ver. Ela tá bem fininha. Basta bem fininhazinha. Pronto, já abrimos aqui a outra. Soltar agora. Já solta aqui. Senão gruda tudo, né? Gruda tudo. Porque como a gente apertou, né? É. E o calor da mão, temperatura, faz com que, por causa do calor da carne aqui, né? Estava compactando. Isso mesmo. Agora o queijinho. Queijinho. A gente pega aqui, ó. Já coloca aqui. Gente, quanto mais queijo, melhor. Ah, eu acho. Mussarela, né? Fica a critério. Eu prefiro mussarela que ele derrete muito mais fácil. É, eu também gosto mais. Aqui, pegar essa outra metade aqui. Aí tampa. Tampa ela. E você dá uma apertadinha pra compactar? Lateralzinho. Principalmente aqui dos ladinhos, pro queijo não vazar. Sabe o que está de gordura aqui? Um pouquinho de azeite, por favor. Um fiozinho. Se fosse antiaderente, era menos, né? Bem menos. Olha. Tá, aqui tá. Aqui a gente pode deixar ela um fogo um pouquinho, um pouquinho pra cima do médio, não tão alto. Porque como ele é grosso, se a gente deixar fogo muito alto... Já viu, né? Que isso? Eles chamam bombeiras. Eles chamam bombeira, né, Eliana? Se deixa. Nem vem que não tem essa história aqui, não. Porque a hora que a gente tem de bombeiro, sou eu, né? Daí ninguém vai querer ver, né? Tamo mal de bombeiro, hein? Bombeiro tem aqui, mas não é. Cada um tem um bombeiro que merece, né? Já aqueceu. Já aqueceu. Se a gente deixar ela, colocar ela muito quente, é uma outra dica. O que vai acontecer? A gente vai acabar queimando. Vai acontecer a reação de maelarde na carne, que é a caramelização do açúcar que tem na carne. E aí vai queimar. Açúcar queimou, margou. Então a gente tem que tomar cuidado também. Então é a dica? É um pouquinho. Tá. E a gente vai fazer ela no fogo, sempre a gente vai fazer em fogo médio, não precisa ter pressa, tá? Não tão quente. Tem perguntas aí, Aaron? O Aaron só tem perguntas. Tem algumas perguntas. A Beth, por exemplo, mandou no Instagram. Ela quer saber se ela pode usar tomate nessa receita picadinho. Tomate? Se tudo bem. E carne de segunda? Não. Na verdade, não existe carne de segunda. É. Ela falou de carne. Foi desmitificado total. Antigamente o pessoal sempre falava, carne de primeira e carne de segunda. Na verdade, existe boi de primeira e boi de segunda. Agora, todas as carnes são boas, tá? Principalmente, muita gente falava que as carnes do dianteiro seriam as carnes de segunda. Na verdade, não. É o que a gente mais utiliza pra fazer esse tipo de receita. É carne boa ou carne ruim, né? Então pode utilizar à vontade, que nem aqui, até sem peito, a raquete. Pode utilizar à vontade aí qualquer carne. Com variedade. Com variedade, o que quiser. Se quiser fazer um blend, misturar também, fica a gosto, tá? E o tomatinho? E o tomate pode usar, só que não muito, porque ele solta água. Se for utilizar, tirar a semente e usar só o tomate mesmo, sem a semente, tá bem? O que é isso? Eu dei suco pra ele. Enquanto o Daniel falava, eu peguei suco pra mim. Aí tem um copinho pra ele. Bom, aqui a gente já fez, então a gente vai colocar agora um pouquinho de sal. Já pode pôr salzinho. Aí também é a gosto. Se quiser temperar antes a carne também, não tem problema. Aqui a gente joga aqui um salzinho. A frigideira não muito quente, então. Não muito quente, uma. Pimentinha. Pimenta do reino. O suco hoje é de goiaba. Delícia, né? Bom, agora aí tá pronto o nosso recheio. Vai colocar já fritar? A gente pode colocar já. Cuidado. Vou deixar você colocar, se der errado, não fui eu que mexi. Não vai que eu pego e quebro tudo, né? Cai tudo. É, então. E agora, vamos deixar aí. Só deixar aí, fogo médio. Fica e meio, tá bom? Tá ótimo. Fechou. Fogo médio, sem segredos. Agora vamos fazer a massinha. A massinha, que é o grande segredo. Massinha é muito boa. Segredo não, né? Porque também é super, super fácil. É rapidinho, né? Eu vou deixar aqui que a gente vai utilizar. Pode deixar. Bom, a massa. Primeiro, a gente sempre vai juntar os secos primeiros e depois vai colocar os líquidos. Os líquidos, tá? Mesmo, então, ó. E a mistura de farinha com amido é a que dá essa textura que eu consigo abrir fininha e colocante? Isso mesmo. Porque, que nem eu comentei antes, normalmente todas as massas que a gente vai fazer, a gente tem que deixar fermentando meia hora, uma hora. E, meu, ninguém gosta de esperar, né? É, não. Ninguém gosta mesmo. Que é o ruim. A gente tem pressa, né? Então, essa, depois a gente utilizar o amido, o leite, a gente não precisa deixar ela fermentando. A gente só vai levar ela depois meia horinha pra geladeira só e já pode abrir e já fazer ela, não tem segredo nenhum. Então, ó, foi as duas xícaras de farinha de trigo, as duas de amido e de milho. O sal. Sal. Uma pitadinha de sal. E essa massa, como você disse, é uma massa de salgado. Tudo pra fazer? Isso, pode fazer. Se quiser fazer ela, dá pra fazer um rocambole com ela, sabe? Abrir bem ela e recheando e enrolando. Tá bom, né? Eu já fiz pãozinho com ela, fica uma delícia também passar uma manteiga. Muito boa, é versátil, amado. Passar aqui, ó, agora o fermento. Tá. Tem uma colher. Tem. Aqui. A gente vai mexendo com a colher e depois vai com a manteiga. Então a gente mistura bem o seco. Depois os líquidos, depois o seco. Tudo mesmo. Daqui a pouco tem previsão pros signos. Com o mantovani. Vai perder. Que signos é mesmo? Taurino. Ah, é? Essa é de todos. Será que vem coisa boa? Será que vem coisa boa? Não faço ideia. Bom, manteiga. Manteiga. E agora o leite. E o leite. Aos potinhos. Isso mesmo. Aqui a gente vai colocar metade do leite. Mistura e metade. Mistura e metade. Tem perguntas aí, Aaron? Tem, olha. Tem gente querendo saber, quem mandou foi a Roseli. Ela quer saber qual é a porcentagem de gordura pra dar liga e se ele já usou barbecue pra temperar a carne, se fica legal. Sim. Bom, a porcentagem de gordura a gente tem que sempre respeitar de 20% a 30%. Tá bom. É uma porcentagem bacana que a gente não vai precisar utilizar nada de farinha, creme de cebola pra dar liga, que é uma coisa que eu sempre vejo o pessoal utilizando. É. Não precisa, tá? Tendo essa porcentagem de gordura, já vai dar liga que a gente precisa. Isso mesmo. E molho barbecue pode utilizar que fica uma delícia também. Eu recomendo é fazer o quê? Fazer o burger. Na hora que for colocar a massa, passa o barbecue. Coloca um pouquinho. Isso mesmo. Tá bom. Aqui agora eu vou colocar o resto do leite. Restante do leite. Então aqui a gente vai dar a liga. Deu a liga geladeira, 30 minutos. 30 minutinhos e já pode abrir. Sem segredo. Então quando você chega a essa delicinha, só lembrar que nós estamos fazendo essa receita tão fácil, né gente? Tão legal, que nada mais é do que uma torta de hambúrguer. Porque a massa, você vai ver ela prontinha, olha lá, super fininha. Carne suculenta e esse queijo super derretido. Volta rapidinho, peraí. Beleza. Pronto, voltando. Então, modelou direitinho. A gente não precisa ficar mexendo muito com a sozinha. E uma outra coisa, não precisa sovar essa massa. Isso é uma outra coisa muito boa dessa massa, tá? Tá bom. Já tá aqui, ó. Agora é só abrir. A gente abre ela, a gente já vai passar ela pra cá. Tem um rolo aí? E já temos uma aqui. Ah, fechou. Tá na mão. Nós tava vendo. A gente já tem uma aqui. Já deixamos 30 minutinhos na geladeira. E agora é abrir bem fininha. A gente vai fazer aqui, ó. Essa massa, ela rende bastante, então a gente vai dividir em dois. Tá. Que bonita, né? Divide aqui. E aqui também, em dois. Então, uma receita dessa pra fazer dois burgers desses. Grandões, né? Grandões. Dois maxi burgers. Pra vender, é carinho, né? Dá pra vender uns 20 reais, né? Ah, dá, né? Dá pra vender. Dá pra vender o tamanho disso. Porque é grandão. E você viu o tantão de recheio? É. E o custo é de quanto? Bom, a gente coloca aí. Vamos colocar a carne. 700 gramas. Se a gente pegar um quilo, preço bom, de 15 a 16 reais. Deixar ela aqui. Já vai aqui, ó. De 15 a 16 reais. A gente falou em 700 gramas, né? 700 gramas já caiu pra uns 13 reais só de carne. A massa, super baratíssima. 15, vai, 16. O que for. A gente consegue vender, tem quase o dobro do preço fácil. É. Mas isso, a gente tá falando de vender cada uma, 20. Você falou que rende dois? Cada uma. Isso aí, cada uma. Olha o lucrão que você vai ter. Legal, né? A gente abre ela aqui, sem segredo. Tá, fininha. Fininha. O gostoso dessa massa é você abrir ela fininha pro burger. Tá. A gente quer comer carne, né? É. Esse é o segredo. Na hora de comer pão, a gente come pão. A ideia. Abre. Viu? Ela tá fazendo nada. É, tá bem que boa. É, tá quieta. Bem tranquilo. É. Aí, ó. Abrimos a massa aqui já. Isso. Vamos deixar ela aqui do lado. Vamos abrir a outra, fininha. Enquanto isso, aqui, ó, tá ainda dourando. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos abrir a outra massa do mesmo jeito, fininha, enquanto isso nós vamos pro intervalo. Dois minutos e a gente volta. Até já. Miro, miro, miro. Bom, agora a pessoa tá a nossa torta burger. A torta é a nossa principal, né? É. Bom, a massa já tá aqui. As duas. As duas abertas. Vamos colocar o burger aqui. Olha que difícil. E aí você escolhe, quer fazer pequenininho, quer fazer gigantão. Cheirinho verde. A massinha. E cobre ele. Só fechar. Só fechar. E vem apertando aqui, ó. Apertou, beliscou, pra travar. Olha que incrível. Tá bom, né? Difícil, né? Você pincela o ovo? Sim, pra dar uma corzinha bonita, né? Pincela o ovo é ótimo. O ovo? Pode variar o sabor também, né? Fazer carne enfiada, de panela. Pode fazer de salsicha. Ah, a gente adora. Calabresa. Calabresa fica uma delícia. E eu miro. Que eu faço a gema batida aqui. Mas acho que o de hambúrguer é o de hambúrguer. Asa no forno o quê? 200 graus? 180, 200 graus. Alguns são 190, né? E um gergelim aqui, né? Pro toque. Um calho de hambúrguer. Fica muito. É pronto. Prontinho. Difícil, né? Enquanto asa, eu já volto, tá? Vamos pegar lá? Já tá no prato? Gente, como você é ligeiro. Ele não vai nem comer o quê? Você não vai comer? Não tem pra ele. Ah, vem aqui. A gente divide. A gente divide. Tem pra todo mundo. É, esse pão maravilhoso. Cada um dá um pedaço pra ele. Não, eu divido. O amigo comentou que tava de dieta, né? Tá de dieta? Tá de dieta? Vocês vão ver agora. Dia miro. Mimiro. Come tudo menos a lua. Porque não consegue ver. Porque não pega. Porque ela tá lá em cima. Tomou? Vamos ver como ficou? Vamos ver. Hum, que delícia. Hum, ó. Nossa, que bom, né? E a carne não tá dura. Molhada. 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 Queijinho. E dá pra rechear com o que quiser aí também. Queijo, se você quiser colocar bacon, tomate, que nem falaram, só sem a semente. Dá pra deixar a criatividade aí. Mas assim, só assim fica maravilhoso, viu? Já fica maravilhoso. Quem quiser. Fácil de fazer, né? Você viu que rapidinho? Nossa, rapidinho. Hum, é barato. Quando eu tava gemendo, fazendo hum, não é que bom. Não é nada. Eu já tinha com medo. Você já botou tudo, você. Nossa, que cheiro. Quem quiser conhecer teu trabalho. No Instagram, Daniel Grandi BBQ. Só seguir lá, tem tudo. Daniel Grandi. Grandi BBQ. Só seguir lá, tem tudo. Sempre posto as agendas aí nos eventos, cursos que eu passo. Lá tem de tudo. Essas receitas ensinam também coisinhas a mais, umas segredinhas a mais, né? Vai lá e se pede. Gente, isso aqui é maravilhoso. Parabéns. Olha, me siga nas redes sociais, arroba Cátia Fonseca. Vai lá no meu site, tvcátiafonseca.com.br. Lá tem notícias dos famosos com aro. Tem mesmo. E também parte de astrologia com mantos. Tem os vídeos lá, são exclusivos de lá. Vai lá que você vai ver. Agora.